Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, antes desse vídeo começar, eu vou pedir já desculpa pelo barulho que vocês podem estar ouvindo. Eu tenho um vizinho que é tipo criança e ele tá brincando e como eu não tenho luzes eu tenho que gravar de manhã ou de tarde e por isso não tem como eu gravar à noite, com menos barulho, começar então esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar então sobre o copo menstrual. Mas antes de eu falar do copo menstrual, eu vou primeiramente falar de todos os outros métodos que eu já tinha usado na minha vida antes de me conhecer, mas antes de me aventurar pelo copo menstrual. E claro, o absorvente é descartável. Foi por aí que eu comecei e eu acho que a maioria de vocês começou por esse. O mais comum é o que se encontra no mercado, é o que nossos pais, nossas mães no caso geralmente, nos ensinam a usar. Só que eu sempre tive um fluxo muito absurdo, ele sempre foi muito pesado. Eu tive até uma época na minha escola, porque assim gente, eu tive a minha primeira menstruação quando eu tinha 11 anos de idade. E hoje eu tenho 22 e então, eu fui autorizada pela diretora da escola durante a semana do período eu podia usar calça jeans. Porque eu estudava numa escola que tinha que usar o uniforme e não podia de jeito nenhum usar calça jeans. Mas eu fui permitida por causa que aconteceram alguns acidentes e eu manchei a cadeira e todo mundo fazia bullying comigo. E por isso que também a menstruação sempre foi um grande trauma pra mim. Sempre que vinha, eu sempre ficava muito mal. E nessa época a diretora até falou pra minha mãe comprar fralda e eu fiquei tipo, não, não vou usar isso. O segundo método que eu usei e isso já estava na faculdade foi a calcinha absorvente da Panties. Essa calcinha, ela é pro fluxo pesado, que é o meu caso. E eu vou dizer que assim, quando eu comecei a usar ela foi life changing. Eu adorei. Ela era maravilhosa e tudo. Porém, na hora de trocar, porque assim, eu tinha que trocar, mesmo sendo pro fluxo pesado, não aguentava o dia inteiro comigo. Eu tinha sempre que levar uma sacolinha, colocar lá dentro, tem que tirar a calça, trocar de calcinha, enfim. Era uma situação meio desagradável, principalmente em banheiros públicos, onde você tem que ficar meio pelada pra poder trocar. Então, essa era a única desvantagem que eu via nela, mas ela sempre foi muito boa pra mim, sempre funcionou muito bem. Eu me sentia bem mais livre. Ela tem que ter uns pequenos cuidados, ou seja, tem que lavar na água fria, com sabão neutro, tem que secar naturalmente, não pode secar no sol. E tudo isso eram coisas que também me atrapalhavam um pouco, porque não era muito prático, principalmente na época que eu tava na faculdade, que eu ficava o dia inteiro fora de casa. Eu trabalhava de manhã, estudava à noite. Eu cheguei aqui em Portugal e eu estava já pensando em mudar de método. E eu nunca usei tampão descartável. O terceiro método que eu tentei foram os absorventes de algodão, que são esses daqui. Ela é como se fosse uma absorvente descartável, só que ele é de algodão. E quando tá cheio é só trocar isso daqui, ou seja, isso aqui sai. É só pegar, tipo, um outro limpo e colocar e tá pronto. Porém, eu não consegui me adaptar com esse absorvente, porque ele, tipo assim, é algodão, né, é pano. Então, por mais que ferva na água e bote pra lavar, ele continua manchado. E eu tinha um pouco de nojo disso, apesar de muitas meninas falarem que não tinha problema, que não ia ter bactérias. Eu não sei, eu ficava agoniada com isso daqui lá e eu não consegui mesmo me adaptar com isso. E eu queria muito, porque ele é, tipo, bem fofinho, mas não deu pra mim. E o que aconteceu é que depois de eu não me adaptar com esse absorvente de algodão, eu acabei voltando para o absorvente tradicional. E eu sei, isso é ruim pro planeta, gera muito lixo, eu tenho toda plena consciência. Eu já conhecia o copo menstrual, mas é uma coisa que é cara, né? Mas é uma coisa também que vai durar 10 anos e você não gera lixo, enfim. Eu achei uma promoção, tava 3 euros e eu falei, essa é a hora, eu vou experimentar. Então eu comprei este daqui, comprei este copinho daqui, tá vendo? Ele é no tamanho, porque tem dois tamanhos, né, geralmente, que é um pra quem nunca deu a luz e outro pra quem já teve filhos, esse é o menorzinho, eu acho. E vamos dizer que assim, o primeiro dia, e foi o que todas as minhas amigas disseram, o primeiro dia é o pior de todos, você tem que usar, tipo, um absorvente, porque vai vozar e é normal, tá? Porque você ainda tá acostumando, tem vários tipos de dobra. A dobra que funcionou pra mim é assim, é assim, que é dobrar em 3, ou seja, assim... Ai, fazer assim é meio difícil. E depois, assim... Tá vendo? Ele fica assim, depois, lá dentro, ele entra e abre. E o importante é ele abrir e criar o papo, porque eu tentei aquela que é só dobrar assim, que é o Z, né, que fala, e eu tentei também a outra que é assim, que é um 7, eu não sei porquê. E também tentei aquela que é assim, que vira, tipo, supostamente assim é mais fácil, mas pra mim não funcionou. Pra mim, a que funcionou é essa que enrola mesmo em 3. E no primeiro dia foi assim, eu coloquei, demorei pra colocar, coloquei errado. Eu não senti nada, porque tem muita gente que sente incomodo com essa pontinha, eu não senti. E isso é por causa do colo do útero, se ele é mais em cima ou mais embaixo. O meu é mais em cima, então isso fica tudo lá dentro. Mas tem gente que o colo é mais baixo, então isso fica um pouco pra fora. Dá pra cortar se você conseguir puxar. E, meu, eu coloquei e depois eu fiquei, como é que isso vai sair? Vai ficar lá preso pra sempre. Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga e falei Miga, pelo amor de Deus, como é que tira isso? E aí ela falou, respira fundo. E é só, tipo, puxar pela alcinha e tá tudo ok. Eu tentei assim, só que eu não consegui. Depois eu percebi que se eu tentasse, tipo, parir o copinho era mais fácil. Ou seja, fazer força pra baixo, assim, até sentir isso daqui. Aí você tem que, tipo, dobrar um pouquinho ele pra poder soltar o vácuo lá em cima. Senão vai doer. E aí você puxa e pronto, é só virar. E também já foi, assim, resolver uma das coisas que, pra mim, era uma das piores coisas da minha expressão, que era o cheiro do sangue. Só que, como ele não chega a sair de lá, ele fica preso aqui, ele não tem cheiro nenhum. Juro, quando eu via nos vídeos eu falava, não, mentira, com certeza tem cheiro. Não tem, gente. Tem aquele cheiro de ferro, não tem. E, com isso, eu consegui ficar 12 horas com ele. Ou seja, eu colocava às 10 da manhã e tirava às 10 da noite. É melhor tirar no banho, porque aí você só, tipo, tira, despeja já tudo que tiver pra despejar. Já lava com um sabão neutro, bonitinho. E depois sai do banho, seca ele e coloca de novo e já taca. Foi o melhor método pra mim mesmo. E ele também, no fim, e como foi a primeira vez que eu comprei ele, eu fervi ele antes de usar, né? E depois, no fim da menstruação, eu fervi de novo. E é isso, gente. Foi mesmo maravilhoso. Não é pra todo mundo. Como eu disse, eu testei vários métodos. E esse aqui foi, até agora, tipo, eu só testei um ciclo, mas já não quero usar outra coisa. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo. Podem também se inscrever. Meu Instagram também tá aí embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo. E até a próxima semana.